Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí, dá um dia aí pra Colorado. É, mas tudo. É, né? Mostra aí, mostre aí, mostre aí. Mostre aí, mostre aí. Eles só tem a preta? Alguém me mostrar aí, mostre aí. E aí, mostre aí. E aí, mostre 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 aí, mostre aí. Pois é, vocês vão cantar. Nós vamos começar, pode ser feia, pode ser gorda. Só não pode ser feia e gorda, ok? Vamos lá, hein? Nós vamos começar a cantar, vocês acompanham, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Chupa, Chupa, Chupa Federal Chupa, 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 Chupa Chupa, 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 Chupa Chupa, Chupa, Chupa Chupa, 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 Chupa Chupa, Chupa, Chupa Chupa, 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 Chupa Chupa, 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 Chupa Chupa, 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 Chupa Chupa, 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 Chupa Chupa, 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 Chupa Chupa, 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 Chupa Chupa, 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 Ch Aplausos